Ai, podes tentar bater, apagar, tentar destruir Ai, podes distorcer, argumentar e até mentir Mas uma mentira, por mais repetida, não vira real Porque uma mentira, se há sempre mentira, mesmo que virá Queres chover no molhado, arrepiar a Cristo a cantar de gal Jogar os trufos todos, no alto da burra, pedir intervalo Encher a banda larga, com o teu jeito incendiário São só tiros nos pés, baratia, terra e mentonário Porque uma mentira, por mais repetida, não vira real Porque uma mentira, se há sempre mentira, mesmo que virá Podes gritar sussuar, espernear, chorar, insistir Empolar ou cancelar, reportar, doitar e sumir Rular, derabatar, fazer histórias em tempo real Jurar por views aos teus amigos, para mim será sempre igual Porque uma mentira, por mais repetida, não vira real Porque uma mentira, se há sempre mentira, mesmo que virá Porque uma mentira, por mais repetida, não vira real Porque uma mentira, é sempre mentira, mesmo que virá Ai 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 Amém